Tchau, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazer pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez que eu trouxe um vídeo pro canal Mais um... Bom pessoal, o vlog de hoje Vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque hoje nós vamos Reagir A minha vida secreta A minha vida Luxuosa A vida luxuosa De Resendível Que pouco sabe Eu adoro essa teoria da conspiração Mas não é teoria não Não, eu tenho Eu tenho um resort escondido Uma linha secreta Na verdade, quem grava aqui é um sósia Entendeu? Eu sou sósia O verdadeiro é a gente estar lá no resort Mas... Imagina Nossa senhora, imagina se eu fui trocada Você tava meio esquisito Enfim galera, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos reagir a alguns vídeos Que tem na internet De tipo assim, a galera pegando e analisando Algumas coisas da minha vida Especulando outras Enfim, colocando algumas hipóteses E aí eu vou pegar e vou falar o que é verdade E o que não é A gente vai ver aí se eles pegaram e falaram certo ou não Ou o que for errado eu vou falar Ou inventar Exatamente, que às vezes tem muita coisa que inventam na internet Mas enfim, gente Na maioria das vezes que eu vejo esses vídeos aí A galera fala tipo Ah, eles falam que As coisas legais e tal E é isso Bom, então basicamente é isso que nós vamos fazer neste vídeo Tá? Sim, aproveitou E se esse vídeo tiver 100 mil likes Aí nós vamos pegar os vídeos aqui da galera É, verdade Nossa, vai ter o meu? Tem Meu, eu nunca vi Eu também Eu nunca vi, meu Tem Faz o seu Faz aí, por favor Exatamente, faz, faz Faz, faz Faz, faz Faz Tá? Mas se der eu vou, eu vou divulgar Tá? Mas enfim, gente Então é isso 100 mil joinhas, tá? Se inscreve no canal Pra não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias E o dia 2, 7 e 8 Esses são os horários Tá? Lembra de seguir aqui também? Sim Segue, 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 segue E os dois vídeos que eu vou mostrar aqui Vão estar aqui na descrição Vamos lá Então vamos lá, galera Vamos pegar Esse primeiro vídeo aqui O nome dele é Assim é a vida luxuosa É um bom título De Resendível Ó É um bom título Muito bom Já começa aí, Paulo Muito bom Já começa mostrando ali minha amigalite Né, tava todo medo de garganta ali Mas é inflamado Tá com uma cara ali também É, então Mas aí também É, será que É Bom, vamos lá Vamos dar play aqui E vamos ouvir, galera Vocês vão ouvindo pra gente aqui Tá bom? Então Mais conhecido como Resendível É um dos maiores youtubers do Brasil Que faz sucesso nas redes sociais Com seus milhões de seguidores Com tantos vídeos postados no seu canal Mas eu quero pausar Ah, você pausou de... É, pausei de nuca Quero analisar minha nuca Não, mas isso daí é antigo, hein Ele faz uns 4 anos Ele ainda pegou vários textos Não tinha É, ele foi montando Ah, eu sei que você tava aí É, nos condomínios Olha o meu ex-condomínio ali Olha aí, exato Bom, vamos lá A vida dos fósseis de Carol Garcia Exatamente O negócio é falando sobre a vida dos fósseis de hoje Mas o condomínio de luxo aqui era da Carol Eu não vi essa casa sendo construída É a da Carol Essa mansão ali É uma delas Bom, vamos lá Agora eu vou parar de pausar e vamos ver O Pedro já conta com mais de 27 milhões de inscritos no YouTube E mais de 7 milhões de seguidores no Brasil Graças ao seu esforço e trabalho Além de YouTuber Resendível ainda é um jogador de ficção Ator E escritor Se você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre ele Então confira comigo a vida luxuosa de Resendível Vamos ver Salário Não tem como saber o salário Vamos ver Salário Não tem como saber o salário dele Mas vamos ver aí, né? Ele provavelmente vai colocar uma margem Olha, eu vou ver O salário é exato de Resendível Mas de acordo com o site SocialBlade O YouTube ganha no mínimo 200 mil reais por mês Nossa senhora Esse valor é referido socialmente ao seu canal de 27 milhões no YouTube Ele ainda possui outros três canais Olha o salário de Resendível Meu Parece o Patati Patatá Caraca, o pior era nessa época aí eu tentando dar entrevista séria Olha isso Cabelo assim Eu tô sério, mas na verdade eu não sei se eu tô Provavelmente cortou o cabelo e deu uma tonificada na cor pra você ter visto Meu Deus do céu Bom, vamos lá então, vamos continuar Isso aqui já é, bora Mas eu adoro esses dados aí do Social League Que é margem Mínimo 200 mil, máximo 13 milhões Não, não é assim, não é assim É mínimo 5 mil e máximo 15 milhões É isso mesmo Mas enfim Uma grande margem Já viajaram aí na Marona Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar Além de publicidades em suas redes sociais Como o Instagram e o Youtube Sem esquecer também das vendas de seus livros Uma bela quantia, graças ao seu esforço e publicação na produção de vídeos Carros O primeiro carro que se tem registro no Youtube E que Pedro colocou em sua garagem Foi nada menos do que um Audi TT Um tempo depois, esse veículo acabou se envolvendo em um acidente A gente estava no fundo do passeio Infelizmente, ninguém se feriu Mas o carro acabou dando perda total O segundo carro Que também passou por... Não, já quero dar um adem Já quero dar um adem O primeiro carro que eu tive Foi um Audi TTS Sem ser conversível Era um fechado da Corchumbo Que aparece... Que inclusive é esse Exato, acho que é esse aí Aí aquele lá O outro não O outro que apareceu Foi o segundo carro Mas... Que era conversível Que era conversível É, que era conversível Mas... Vamos lá então, bora Do youtuber Põe um Audi R8 E pode custar até um milhão de reais Hoje em dia na garagem Calma aí, tá já já Inflaram o negócio Inflacionaram o negócio Tá, só quero deixar claro isso Que não foi esse valor Não foi Não foi, não foi Não foi Não foi O valor é um novo Aquilo lá não era novo Tá, mas... Enfim Então, vamos lá Mas era uma R8 Eu saudades desse jogo Ele era muito bonito Nossa saudades É, e o barulhão também Agora isso aí Eu também tenho que saudade Mas vamos ver Pedro está a uma bela Porsche 911 carreira Recentemente Ele presenteou a mãe E o irmão Carreira Carreira Como jogador Com o time de fazer sozinha O cara E dois anos do Rezende saiu do Brasil E se mudou para a Itália Para perseguir seu sonho De ser jogador profissional Ele até foi contratado Pelo time italiano Profissional de futsal Real Vite E passou a jogar como goleiro Porém, logo no primeiro dia Treinando no time italiano Pedro sofreu muitas humilhações Nas mãos dos jogadores do time Isso tudo por ser brasileiro Como a convivência com as pessoas do time Ficou insustentável Ele decidiu encerrar sua temporada De sete meses no time E voltou para o Brasil novamente Bom Esse cara fez uma pesquisa boa É, o time que eu fui jogar realmente é Real Riete O que acontece é que Aconteceram várias coisas lá Que eu já falei em alguns vídeos Tipo Ah, coisas que cara Foram muito complicadas na época Porque eu fui morar com italianos e tal E aí tipo Ah, eu tive alguns desgastes ali Né? Mas... Enfim Basicamente foi isso E eu fiquei lá Foram... Acho que três meses É, três meses É o final do ano e eu voltei no começo do ano Verdade Então foi isso Vamos lá Aparições na TV e no cinema Se você acha que o resíduo ficou apenas pelos campos da internet Você está muito enganado Em 2018 ele participou de duas séries A primeira chamada de Z4 Que foi transmitida na Disney Channel e no SBT A segunda foi uma série argentina chamada de 11 Foi transmitida também pela Disney Pedro Afonso também já participou da dublagem de um filme bastante conhecido Carros 3 Onde ele dublou Rick Yardley Calma aí, calma aí, calma aí Olha isso Essa foto, velho Essa foto é antiga, hein, mano Ali tá a Dani Não Meu Deus, mal é feliz Rangel Rangel tinha que estar segurando o troféu Tinha que estar E assim, ó É, esse, ó Cara de doido Renaldinho ali Renaldinho Ana Cardoso Exatamente, cara Bom, enfim Todos, né Que estão aí fizeram um trabalho ali no filme Carros E foi super legal esse dia A gente andou de kart Pra fazer uma publicidade pro filme Foi super legal Que tal História Pedro nasceu em Londrina, no Paraná Em 1996 Onde ele mora até hoje Antes de seguir seu sonho na Itália Ele criou seu canal no Youtube Com o nome Resident Evil Um mix de seu sobrenome Com o título do seu jogo favorito O Resident Evil Depois que retornou ao Brasil Resente investiu seu dinheiro Em um computador mais potente E tornou um Youtuber profissional E passou a publicar 3 vídeos por dia Em seu canal no Youtube Todos relacionados sobre o jogo Minecraft Em pouco tempo Seu canal começou a crescer E passou a receber milhões de visualizações em seus vídeos Fazendo ele se tornar um dos maiores Youtubers do Brasil Em 2015 O Youtuber também se lançou como um escritor Lançando seu primeiro livro Em 2016 Em 2016 lançou seu segundo e terceiro livro E ainda em 2016 Apresentou sua primeira peça teatral Chamada Paraíso O espetáculo inspirado em sua série Exibido em seu canal no Youtube Em 2017 Pedro foi eleito pela revista britânica Fortes Como um dos 91 jovens mais influentes do mundo Impressionante Será que eu posso voltar essa parte? É Posso? Posso ter seguido essa parte? Caraca, gente Esse título aí tipo Cara É Foi Ah Um dos marcos assim Tipo na minha vida Porque A Forbes Para quem não sabe É uma revista mega conceituada Tipo muito A Forbes é a Forbes A Forbes E aí cara Quando me falaram tipo Ah Eles querem colocar teu nome lá Né Eles falaram Que querem fazer uma entrevista com você Eu falei Nossa Zerei a vida Não Eu falei Nossa cara Que absurdo Tipo mano Pensa Um dos 90 Influenciadores mais Assim Das pessoas mais influentes do mundo Do mundo Nossa cara Muito, muito, muito legal E muito novo né amigo É Tipo Nossa Foi em 2017 faz 3 anos Tinha tipo 21 anos né Olha você Era com 91 do mundo com 21 anos Nossa Que doido Muito massa Bom Enfim Eu tenho a revista lá até hoje em casa né Que é um livrinho e tal Muito massa Bom Vamos lá Internet 2018 Ele lançou seu quarto e último livro até o momento Nesse mesmo ano Se tornou sócio do restaurante Jerônimo No Com o bar localizado em Londrina Era mesmo? Eu não sabia Eu sabia isso De 2016 a 2019 Resende foi indicado para 11 premiações E acabou só que vencedor em 3 delas A primeira de Gamer do ano A segunda de Gat Frank Creo que David Hoje É muito Essa foi- O que eles falaramose o que? GatPD E Gamer do ano E tem... E você, já conhecia a história De Resident Evil? Deixe aqui nos comentários Bom, legal, legal Bom, tem Várias informações É um vídeo informativo Exatamente Foram pertinentes Bom vídeo, muito bom vídeo É isso, agora vamos pro próximo Deixa eu ver o título Vamos ver Bom, o nome desse outro vídeo Que eu já to meio assim, né Porque tipo assim, o cara tá jogando uma Nem pra ser você É, se fosse eu jogando aí Mas é o senhor Muffred Muffred Vai ser você no futuro É, amigo, vai ter no futuro de rapãozinho Pode ser, pode ser certeza que eu não vou estar fazendo assim não Vou estar provavelmente pegando aqui Não vou estar fazendo assim não Bom, então o nome desse vídeo aqui é Luxos exagerados Exagerados Bom, vamos ver né Isso daí provavelmente é segredo É isso aí É assim, eu nunca falei Os luxos exagerados Provavelmente Então vamos ver aí O que que tem nesse vídeo Bora lá E acabam desenvolvendo grandes fortunas Diversas vezes apenas postando vídeos em seu canal do YouTube E criando conteúdo para o pessoal da internet O YouTuber Pedro Rezende É uma dessas pessoas que conseguiu fazer muito dinheiro Apenas usando a internet e uma câmera E você sem dúvidas tem curiosidade em saber que ele fez com todo esse dinheiro E por isso nós vamos te mostrar Mas antes de começarmos este vídeo Gostaria de me pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal Se inscreva Deixa o seu joinha no vídeo para nos ajudar Já se inscreveu no canal E já deixou o seu joinha Então agora confira comigo Tava de corpo junto do paparazzi né Pedro Afonso Rezende de 24 anos É YouTuber Influencer digital Escritor Ator E ex-jogador de futsal Eu quero dizer que esse jogador tem muita coisa Eu quero mais uns títulos aí Empresário, amigo Filho 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 Irmão Amigo CEO Levar Vamos ver Levar Solinha Car Solinha Oficial Car Solinha Oficial Ai, ai, ai Ele realmente se encontrou de frente para as câmeras Sua trajetória de vida foi marcada por altos e baixos Em algumas entrevistas ele relatou que já chegou a passar fome Por conta da falta de dinheiro em casa E que a sua mudança para... Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Assim Eu... Vou, tem que falar né Só assim É... Eu... Isso daí eu... Eu lembro que até saiu uma matéria uma vez Porque pegaram uma frase que eu falei numa entrevista e tal Foi na época da Itália Né, porque eu falei de... De comida Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade lá Tipo, em algumas coisas Né, tipo Eu não sabia cozinhar Eu não sabia fazer as coisas Eu não sabia, tipo Fritar um peixe Essas coisas E aí, tipo Acabava que eu pegava e comia o que tinha lá Entendeu? Tipo, ai, pão com ketchup Maior dessas coisas Aí pegaram esse negócio e falaram Mas, tipo, isso não Isso não... Nossa vida Graças a Deus Nunca passando Graças a Deus Né Exatamente Mas, enfim Vamos lá Vamos continuar A Itália aos 16 anos Pra atuarem no tipo de futsal Foi um desafio E uma esperança pra sua família Primeiro vídeo que eu mostrei hoje Depois que o sonho não vingou Ele teve a ideia de criar um canal no YouTube E a inspiração veio quando ele decidiu pesquisar Como passar uma fase difícil de um jogo Então, começou a gravar os seus vídeos de Minecraft E atualmente está com quase 30 milhões de cemunhas Em seu canal principal Além de tudo isso Ele também achou um tempinho pra escrever quatro livros Tinha três dias sobre Minecraft E um sobre a sua vida pessoal e sua trajetória Quanto o Rezende ganha? Por que as coisas? Não sei Antes de te contarmos uma nota Que Rezende está faturando por ano É preciso que você saiba que esse valor é O quê? Eu não aguento essa gola pra cima Eu não aguento essa gola pra cima Minha gola pra cima é o style Né Esse daqui, ó É bom Vamos lá então Vamos ver Contado apenas com o que gira dentro do YouTube Seja pelo número de visualizações Ou pelos patrocínios Segundo as métricas analisadas no início de 2020 O YouTuber conseguiu faturar 393 mil dólares Entre os meses de janeiro Oi? Totalizando mais de 11 milhões de dólares Meu Deus Meu Deus 4 milhão e quinhentos Quatrocentos mil dólares Tá de brincadeira Dois meses Nossa senhora Meu amigo Não, vou falar Aqui não, é 5.5 Pode colocar aí? 5.5 já teve Quanto que deu isso? 1 milhão e setecentos Dois milhões Dois milhões Meu Deus Chamo 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 3 meses O resente que tá lá no resort Pelo amor de Deus Caralho Tá de brincadeira Nossa senhora E ainda colocam uns negócios de dólar aí, né? Mas... Não, isso daí, calma aí, vamos lá. Por ano, caso a média seja mentira. Fazendo esse valor com a cotação do dólar mais recente, temos em média um faturamento de 9 milhões de reais por ano. Sem falar com os seus outros projetos de filmes e os seus livros que vendem mais a cada dia. Além disso, o YouTuber ainda tem o seu segundo canal, onde ficaram os vídeos de Minecraft que os seus fãs tanto adoravam que vendem mais alguns dólares no final do mês. e também recebem um bom dinheiro pra fazer algumas publicações para marcas em suas redes sociais. Por isso, fica a pergunta. O que ele está fazendo com todo esse dinheiro? Coleção de carros. Coleção de carros. Coleção de carros. Carros luxuosos. É, meu amor. Papai, ele tá modelo. Mas coleção de carro, deu a entender que eu tenho todos na garagem. É, tá todos lá ainda. Ele tem todos, mas um por mês. A garagem tem quatro lugares, galera. Tem um por mês, porque senão não dá. Na verdade, é que eu não cabe na garagem. É, porque senão tem quatro. É o do meu pai, a minha mãe, o meu e o do Pedro. Ele só tem que ter um. Bom, vamos lá então. Vamos ver. O grasses ainda possui uma coleção pequena, mas não é modesta de carros. Apesar disso, ele ainda consegue se manter humilde e não deixa de presentear as pessoas que sempre estiveram à sua lama. Quando eu caso a sua mãe e o seu irmão. Valeu. A Aldi TT. O primeiro carro que o resíduo comprou depois que sua vida no YouTube decolou foi o Aldi TT. Que posteriormente acabou se envolvendo em um acidente sem perigos e teve perda total do veículo. O modelo possui 400 cavalos de potência em seu motor E um preço médio de 400 mil reais É um excelente carro esportivo Pra quem é apaixonado pela marca Audi R8 Mantendo a linha da Audi O youtuber acabou comprando o modelo R8 Depois que o seu primeiro foi perdido no acidente Já este conta com 610 cavalos de potência no motor E um preço inicial estimado Em 1 milhão, tendo a 3 reais Porsche 911, carreira Nossa, você também era só O novo queridinho da garagem de resende é um Porsche Super lindo, na cor grafite E que chama a atenção onde quer que ele esteja O modelo conta com 385 cavalos de potência E está cotado em 520 mil reais Citroën C4 Esse é um presente de resende Para o seu irmão, João Ele chegou a gravar um vídeo para o seu canal Mostrando a reação do irmão ao ganhar o veículo O modelo conta com 573 cavalos de potência E custa em média 70 mil reais Esse é um presente de resende E peste de agora Seguindo a lista de presentes Esse carro foi um presente do youtuber para sua mãe A Dona Joel 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 O carro foi um presente do youtuber para sua mãe A Dona Joel A Dona Joel A Dona Joel Esta bala de potência custa nada mais, nada menos do que R$270.000,00. Mansão das gravações. O que é presente, a Manchel já tem adquirido uma mansão inteiramente para as gravações dos seus canais, que vão desde os vídeos, as fotos e até mesmo as curtas que ele mesmo produz. A sua nova aquisição conta com piscina com palmeiras, ala de churrasqueira. AAAAAAAA! Ivarilus! O que é todo dia? Os dois de espetos, Ivarilus. Ivarilus, não tinha que fazer um jazzo. Traz a picanha, Ivarilus! Saudades, Ivarilus! Saudades, saudades, saudades. Os camarins das gravações que é comprometada com uma sauna, um lounge com fliperama, cinco quartos, quatro banheiros e um closet. A área externa conta com um belo jardim com várias árvores e uma ponte que ele irá adaptar para o símbolo do seu cadáver, além de uma parede de escalada também. E aí, curiosos, curtirão o vídeo? Ah, moleque! Um belo jardim é só barro aí, moço. É, não vai gravar o zinho. Tipo, vai aparecer umas tonipos, né? Barro! Barro! Eu vou continuar com uma ponte floresta. Tipo assim. Não, mas vocês viram, né? Que o lance é que os luxos exagerados são tão secretos que não teve ali, né? Não teve, gente. Você me expõe, né? Foi carro, é, exato. O resort que eu tenho... Ninguém falou, ninguém descobriu. Escondido. O Jatinho. É! O Jatinho. O Jatinho. A Ilha. O Buford também que eu comprei. Inclusive, a gente nem vai pra essa ilha e o povo acha que nem sabe. O Jatinho. Aquela casa. É, aquela lá. Nossa, lá. Nossa, esse meu apartamento não vai. E aquele prédio que eu construí de 76 andares? Aquele lá, meu amigo. Eu sempre gosto de helicóptero. Cada um de nós tem um apartamento lá. Exatamente, que eu... Então é metade da Ilha das Maldivas é dele. É, exato. Na verdade, metade do mundo. Já é dele? Área 51 é dele. É isso. Bom, mas, galera, obviamente, né? Por brincadeira. Mas, enfim, esse vídeo também achei super legal. Muito legal. Cara, eu acho muito massa esses vídeos que as pessoas, tipo, pegam informações, tipo, né? E fazem um vídeo a respeito. É muito, muito, muito massa. Tem vários e vários e vários e vários vídeos. E se vocês curtirem esse vídeo aí que eu tô fazendo, mostrando e reagindo, né? Tipo... Porque, realmente, a galera cria muita teoria da conspiração. Muita, 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 muita. Tem gente que cria a respeito de relacionamento. Cria a respeito de amizade. Cria... Nossa Senhora! A respeito de, tipo, salário, de dinheiro, pra ter essas coisas todas. E, né? Mas... É legal, acho que a gente pegar e mostrar a nossa reação vendo aquilo, né? Sim, a gente vai ter que todo mundo aqui, hein? Vai! A vida luxuosa é de lá e se não quer. Tem um luluzinho na palmeiranha. É... É, o meu, mas é um pomos que faz direito. E grava. Tá bom, mas vale lembrar que, assim, tudo que você conquistou até hoje, se você tem as suas coisas, né? Que eles dizem luxo e tudo mais, foi conhecido o seu trabalho. Exatamente. Então, tipo assim, né? É o que eu sempre falo. Pô, o trabalho é muito, gente, né? O trabalho é muito, gente, né? O trabalho o dia inteiro. Graças a Deus, né? Ah! Meu, tive uma oportunidade e quando essa oportunidade apareceu, eu abracei e abraçou até hoje, né? Então... E dá muita oportunidade pra muita gente. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus eu tive a oportunidade de pegar e realmente tocar ali na vida de um monte de gente. Então, eu fico muito feliz, né? Realmente, tipo, ai, se eu falar que, ai, sei lá, não tive esses carros ou que eu não tenho carro hoje, seria mentira. Eu tenho realmente, mas as pessoas às vezes criam coisas, né? E, enfim, é isso. Eu acho que tudo... A gente não tem que ter vergonha do que a gente conquista. A gente não tem que ter vergonha do que a gente tem. Sim. Né? Eu acho que a gente não precisa ficar jogando na cara, mas eu acho que é muito importante você mostrar a satisfação que você tem quando você conquista um negócio, você chega numa meta. Eu acho que isso... É recompensa de todas as coisas. Exato. É a recompensa. E isso também pode inspirar muitas pessoas a trabalhar e conquistarem no calo. Com certeza. É uma história que eu falo, tipo assim, galera, vou falar rapidão pra não ficar muito grande o vídeo, mas quando eu jogava futebol num clube aqui conhecido da cidade, tinha um jogador que foi revelado lá. É um jogador mega conhecido. Tipo, até hoje ele é conhecido. E ele foi lá, cara, com um Audi R8 na época. E, tipo assim, eu acho que eu tinha uns 13 anos. É, uns 13, 14 anos. E, mano, todo mundo olhava praquele carro e, tipo, a gente nem sabia que carro era aquele. Tipo, a gente falava assim, meu Deus, isso é isso. Cara, muitos anos atrás. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi nem, tipo, nossa, velho, caraca, o cara, tipo, tem aquele carro e tal e eu não. Foi, nossa senhora, um dia eu quero poder ter aquele carro. Né? E se inspiram, buscam se inspirar aquela pessoa. Então, eu acho que esse é o certo. É você pegar o olhar e se inspirar. Ter vontade de ir atrás, correr atrás, realmente, dos seus objetivos. Seja ele, né, qual for. Então, é isso. Fica a dica aí pra geral que tá assistindo o vídeo. Fechou? Vamos lá. E é isso, galera. Rebenta de like aí nesse vídeo. 100 mil joinhas é a meta. Parabéns aí pros dois canais também que fizeram outros vídeos. Ficaram super legais. Lembra de seguir aqui em geral. Segue lá. Segue lá, segue lá, segue lá, segue lá. E um grande beijo pra todos vocês. Fechou? Valeu, falou e tchau. No céu do vídeo, sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Solve de massa, solve de top e clica que é nóis. Vamos se falar.